Libra, em 2024, o ano da transformação e da autenticidade. É sim, meus queridos iluminados Librianos e Librianas, preparem-se para uma jornada incrível em 2024, pois este ano reserva experiências celestiais que irão transformar suas vidas de maneira extraordinária. Vamos falar um pouquinho das mudanças cósmicas para vocês, eclipses e relacionamentos. Libra, você será agraciado com a energia de dois poderosos eclipses em 2024, ambos iluminando o seu signo e trazendo consigo promessas de mudanças imprevisíveis. Interessante isso. Este é o momento perfeito para você curar relacionamentos, reconectar-se consigo mesmo e abraçar oportunidades de crescimento pessoal. O amor estará em destaque, trazendo romances apaixonados e a necessidade de revisitar relacionamentos tóxicos. Curar isso, se livrar disso, é uma carga muito pesada. A autenticidade será a chave para conexões genuínas e duradouras. Esteja preparado para identificar e deixar para trás relacionamentos que não contribuem para a sua verdadeira essência. Plutão e o poder do prazer. Em 2024, Plutão inicia um novo ciclo de 20 anos, focalizando sua energia na área dos prazeres, romances, hobbies e criatividade para librianos e librianas. É a chance de explorar seus desejos mais profundos, descobrindo paixões ocultas e também reavaliando o prazer na vida amorosa. Este é o momento de viver algo mais autêntico, uma busca por um amor genuíno e apaixonado. Marta e Vênus, os planetas do amor e da paixão, estarão em destaque em 2024, intensificando a área dos prazeres para Libra. Entre fevereiro e março, sinta a disposição para buscar um amor mais prazeroso, sincero e autêntico. Novos romances e paixões podem surgir, então esteja aberto, aberta, para as surpresas do destino. Eu quero falar um pouquinho de algumas datas que serão importantes a todos vocês. No dia 26 de março, acontece o eclipse lunar em Libra, ativando aí a sua identidade. No dia 8 de abril, o eclipse solar destaca relacionamentos e parcerias. E no dia 2 de outubro, outro eclipse solar em Libra irá estar ativando a sua identidade, e também novos começos. E no dia 2 de outubro, outro eclipse solar em Libra estará ativando a sua identidade e novos começos. Vamos falar um pouquinho de carreira, dinheiro e autenticidade. Em sua carreira, Libra, você enfrentará desafios que irão exigir autenticidade e posicionamento. Os eclipses no seu signo influenciarão significativamente a sua vocação e propósito de vida. defenda a sua voz e se posicione com confiança. Marte destaca a criatividade, incentivando você a se expressar e se destacar. Expansão através de estudos e viagens irão acontecer, porque a partir de maio, Júpiter abrirá caminho para oportunidades de crescimento em estudos superiores, viagens internacionais, nacionais também, e espiritualidade. Librianos no campo de educação superior serão reconhecidos e viagens a trabalho podem abrir portas para novos negócios. Finanças podem prosperar através do compartilhamento do conhecimento. Falando-se em saúde e bem-estar, disciplina e cuidado pessoal é a chave. Saturno destaca a importância da disciplina na saúde, então evite sobrecarregar-se e adote práticas regulares de exercícios, alimentação equilibrada e cuidar dos médicos preventivos, fazer os check-ups direitinho, aqueles exames periódicos, ficar atento aos sinais que o corpo dá. Também atividades na água, como hidroginástica e natação, serão terapêuticas, irão te ajudar a acalmar as emoções e lidar com o estresse. Calma na alma, como se diz. Mantenha um ritmo equilibrado na vida diária e estabeleça limites claros. Agora vou fazer um pequeno resumo a você sobre as suas oportunidades e desafios em 2024. Em agosto e também em dezembro, a quadratura entre Júpiter e Saturno poderá trazer desafios relacionados à família e também o equilíbrio entre trabalho e viagens. A entrada de Plutão em Aquário oferece a oportunidade de transformações profundas na expressão da identidade, criatividade, prazer e relacionamentos. Deixem ir aquilo que não serve mais. E abrace a transformação. Concluindo também, 20 de abril acontece a conjunção de Júpiter e Urano. Então marque essa data no seu calendário, a data de 20 de abril, pois a conjunção entre Júpiter e Urano em Touro promete oportunidades de sorte e de expansão inesperadas na área como intimidade, finanças compartilhadas e também transformações profundas. Esteja aberto, esteja aberta para surpresas positivas que podem mudar o curso da sua vida. É Libra, 2024 seja o ano em que você brilha com autenticidade, amor verdadeiro e oportunidades emocionantes. E que assim seja. Amém.